Opa, Ricardo Sander aqui do Estúdio Centro Suzuki em Dayatuba e também do canal do YouTube Dicas para Violinistas. E nesse vídeo aqui eu vou começar agora, nesse e nos próximos vídeos, a te falar brevemente sobre os pontos, alguns pontos da filosofia Suzuki. E vamos lá, antes de começar, não se esqueça, deixa o seu like nesse vídeo, o seu curtir, compartilha, marca os seus amigos que possam se interessar por esse conteúdo, tá bom? Vamos levar o conhecimento bom para frente, vamos compartilhar coisas boas, ok? Bom, vamos lá, segue também a gente no Instagram, arroba centro Suzuki em Dayatuba, tá bom? Vamos lá, Ricardo, os pontos da filosofia Suzuki eu vou falar brevemente para você, rapidamente, tá bom? Vou falar um ponto nesse vídeo e nos demais vídeos vou falando outros pontos pouco a pouco, tá? Então, o primeiro ponto que eu tenho para te falar é todas as crianças podem aprender. A primeira coisa que a gente acredita e tem como ponto principal e inicial é que todas as crianças podem aprender. Ah, Ricardo, mas o meu filho tem déficit de atenção. Ótimo, ele pode aprender. Ricardo, o meu filho é síndrome de Down, ele pode aprender. Ricardo, o meu filho é autista, ele pode aprender. Ricardo, o meu filho é baixa visão, ele pode aprender, tá bom? Então, essa é a nossa premissa. Todas as crianças podem aprender. O potencial das crianças é ilimitado, tá bom? Muitas das vezes somos nós, os pais, né? Ou nós, professores, é que acabamos limitando os nossos alunos ou os nossos filhos. Nós temos as nossas crenças, acreditamos em algumas coisas e aquilo limita a gente e limita os nossos filhos, limita os nossos alunos, tá bom? Então, isso é muito importante, é a que a gente acredita em que todas as crianças são capazes. Todas elas podem aprender. Cada uma no seu tempo, não tem problema, tá bom? Mas todas elas podem aprender. Todas elas conseguem aprender a falar, não conseguem? Às vezes, umas demoram mais, outras demoram menos, mas todas elas acabam falando, tá bom? Devagarzinho, vai se aprender, não tem problema que demorou mais tempo, mas aprende a falar também. Então, com violino, com piano, violoncelo, é a mesma coisa, certo? Com os instrumentos que a gente ensina aqui no Estúdio Centro Suzukindé Tuba. Então, isso é muito importante. E não é importante só o professor acreditar. É importante os pais acreditarem que as crianças são capazes. E o método que a gente vai ensinar aqui, né? O jeito com que a gente vai ensinar, claro que tem todas as técnicas, todas as estratégias que a gente aprende em cursos, né? E com toda a nossa experiência já de anos dando aula para crianças. Mas vamos pensar um pouquinho. Como que você aprendeu a falar? Como que a gente aprende a falar? Escutando, ok? Então, escutou, 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 escutou. Daí alguém começou a estimular, estimular, estimular. E aí a gente começa a soltar uma palavrinha, um resmunguinho ou outro. E a gente é elogiado, né? A criança elogia a criança. E ela quer o quê? Repetir. E aí ela repete, 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 repete e fica muito boa. E a gente vai corrigindo, né? E aí ela aprende palavras separadas. E a gente vai ensinando ela a formar frases. E ela vai percebendo como se forma frases, escutando também, né? Sabe pronunciar as palavras corretamente. Enfim. Então, da mesma maneira que se aprende a língua materna, pode-se aprender um instrumento musical. Então, se você tem interesse de aprender, quer saber mais, manda uma mensagem aqui para a gente, né? No Facebook, em Centro Suzuki da Atuba. Ou no Instagram, arroba Centro Suzuki da Atuba. Ou um comentário nesse vídeo aqui, ok? Ou manda um e-mail também, ricardosander, arroba Centro Suzuki da Atuba, para você saber mais informações. Mas, isso é o ponto inicial. Todas as crianças são capazes de aprender, ok? Então, obrigado. Se você gostou, curte, compartilha e deixe seu comentário. Obrigado e até mais.